Queres saber como se compra um carro em Portugal com um simples cartão de Criptomoedas e já tinhas saudades das entrevistas com convidados aqui no canal? Então não podes perder este vídeo. Até já! Olá meu nome é Nuno, bem-vindos ao meu canal Cripto Investimentos. Investir não é gambling. Hoje vos trago aqui o Paulo, também conhecido no espaço das Criptomoedas por Santoshi. Espero que gostem da entrevista. Vamos sem mais demoras ouvir aquilo que o Paulo tem para nos dizer. Olá, vamos então sem mais demoras esta entrevista ao retomar das entrevistas aqui no meu canal, no vosso canal Cripto Investimentos e Investir não é gambling. E sem mais demoras vamos então conhecer aqui o Paulo, mestrado em informática, embaixador da Crypto.com, da Chilis, da Ildeap e ainda validador da Crypto.org. Vamos sem mais demoras dar aqui as boas-vindas ao Paulo, também conhecido por Santoshi. E já agora isto não foi planeado, mas podemos começar por aí. Se nos quiseres dizer de onde é que vem aí esse apelido, força. E vamos então dar aqui a iniciar a entrevista com o Paulo. Então boa noite. Antes de mais e desculpa só interromper-te, mas deixar aqui já o agradecimento. Estamos a gravar isto, são 11h42, vamos ver se ele não é expulso do hotel e vamos ver se também não aparece aqui ninguém em casa, os meus filhos aqui pela porta dentro. É verdade, é verdade. Isto é as coisas do direto, não é? E hoje não estou no meu ambiente habitual, mas pronto, tínhamos combinado fazer esta entrevista e obviamente não podia faltar. Obrigado também pelo convite, é sempre um prazer falar de Crypto com outros cripto entusiastas. E quanto ao meu apelido, digamos assim, Santoshi, tem a ver com o meu apelido familiar, simplesmente é um trocadilho, eu sou o Paulo Santos e então Santos com Satoshi ficou o Santoshi. Digamos que foi aí o trocadilho fácil e acabou por pegar e até agora mantenho esse apelido nas redes principalmente e quem me conhece do Art4Café, por exemplo, também. Quem me conhece mais recentemente, porque no início o pessoal conhecia-me por Paulo, depois é que eu fui adotando cada vez mais esse apelido que tive um certo carinho por ele e acabei por ficar e por o adotar. Certo. E eu esqueci-me de dizer na apresentação do Paulo, claro, eu até o conheci e foi por aí, foi pelo Art4Café, depois vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. Como é que chegaste às criptomoedas, Paulo? Qual é que foi aí aquela pergunta, não é? Que toda a gente gosta de saber. Como é que surgiu o Bitcoin na tua vida? Exato. O meu descobrimento, digamos assim, das criptomoedas foi em 2017. Comecei a ouvir algumas notícias sobre aqueles resgates que se costumam fazer em sistemas informáticos, etc. E que pediam então o pagamento em Bitcoin. E eu disse, pá, o que é que é isto do Bitcoin, não é? Porque é que se alguém está a pedir pagamento em Bitcoin, não é? Porque deve ter algum valor, deve ter algum, digamos, alguma vantagem face, digamos, ao pagamento dos resgates normais em moeda fiduciária. E então comecei a investigar e comecei-me a interessar. Comecei a meter-me então no mundo das criptomoedas, que na altura não era assim tão fácil, não havia tanto conteúdo e o conteúdo que havia era mais até em inglês, em português não havia nada. De qualquer forma, eu pronto, eu não tinha problema com o inglês. Comecei a estudar, comecei a investigar e já não tive volta atrás. Aquilo, o bichinho, digamos, entrou e já, até hoje, continuo a aprender, continuo a investigar, continuo metido neste meio e, principalmente como hobby, não é? Não faço disto de profissão, tenho a minha profissão normal, mas é um hobby que ocupa bastante tempo. Isso foi em que ano o início desse contato? 2017. Portanto, estamos agora a fazer seis anos, precisamente, por estas alturas de maio de 2017. E és daqueles, faz-te uma pergunta, não estava na agenda, não sabe que lhe vou perguntar isto. És daqueles que comprou e ficou milenário e depois ficou pobre outra vez, ou como é que foi isso? Por acaso, o ano de 2017 foi um ano de aprendizagem nesse sentido, não é? Porque tive sorte, apanhei aquela subida até o final de 2017, eu pensava que era tudo a subir e não parava e depois veio 2018 e aterrei, aterrei com os pés na terra. Faço essa pergunta, porque, Paulo, desculpa, vou estar a interromper, porque é engraçado, porque o pessoal tem muito aquele sentido, epa, este caralho, este 2017 está milenário, não é? E as pessoas, assim, eu não sei se tu estás, se não estás, nem quero saber, não é? Essa é a questão. O intuito da pergunta é que mostrar às pessoas que, de facto, se elas não estiverem neste mercado e soubirem isto, de repente vão fazer associações que muitas vezes são erradas, em 90% dos casos, porque as pessoas, quando vierem para a cripto, vão perceber. Aliás, eu tive pessoas que compraram cripto quando eu comecei a estudar e a falar sobre aquilo em 2019 e tive algumas contra aquilo, aliás, eu não dou conselhos financeiros como é aqueles chavões que é o que está aqui a pensar, só que eu digo, a minha opinião e daquilo que eu estudava, eu fui fazendo DCA alto, ou seja, eu fui vendendo posições para não cometer o erro que eu tinha estudado com outras pessoas. Em 2017, 2018, por esses anos, fora eu tinha feito que era deixarem-se levar pelas emoções, que no fundo é isso, e acharem-se de ficar milenários e às vezes até estavam, só que não realizaram lucro, ou seja, eles não eram mais profits, não é? Portanto, os lucros não realizados. Então, mas isto para dizer que, mesmo assim, ainda tive pessoas que eu descobri, estava a falar há dois ou três dias com uma dessas pessoas, que eu até achei que tinha feito, porque toda a gente lucrou, porque felizmente também entrámos no final do Bear Market em 2019, mal ou se sabia, que a altura era tão boa, e ele disse, ah pá, e não vendi nada, segurei, segurei, vai, desta vez não faço isso. Isto para dizer que, lá está, as pessoas... É uma aprendizagem, claro. E, portanto, nem toda a gente que começou cedo está milenária, porque efetivamente isto é uma aprendizagem, não é? Sim, são os ciclos do mercado normais, e uma pessoa tem que aprender com eles e adaptar-se, não é? Exatamente, exatamente. Olha, uma pergunta, uma coisa que eu quis desde logo perguntar, que me saltou assim, as perguntas, pá, saltam-me à cabeça, e normalmente eu gosto de pôr isso na entrevista, porque são as perguntas que, se calhar, o meu cérebro aqui, subconscientemente, consideram interessantes ou importantes, e uma delas foi o facto de tu teres vídeos, que eu ouvi vídeos teus, a mostrar como é que tu foste comprar o carro, não sei se foi para o teu irmão, não sei se tu... Para a minha mulher, não, foi para a minha mulher. Foi um familiar, sabia que era um familiar, não me preparei. E eu lembro que tu vês os vídeos, e ias lá com o cartão, e até passares no terminal de multibanco, não é? Não sei se foi até uma vez que não funcionou, não sei o quê, mas pronto, estavas ali. Exato. Foi, estavas ali a mostrar o processo, e eu achei muito interessante, isto já foi. E em que ano é que fizeste isso? Há dois anos, dois anos atrás. 21, ok, 20, 21, não é? E eu achei curioso, e diz-me uma coisa, achas, isto é uma espécie de marketing, é dizer, atenção, não é possível, ainda hoje as pessoas não sabem que existe o cartão da Binance, da Cripto.com, da Binance, e aliás, isso, não querendo aqui falar, o Paulo é embaixador da Cripto.com, assim como já veio o Fred da Real Fibre, etc, e pessoas da Exidium, por exemplo, com a Joana e o Francisco, mas, não querendo estar a falar de nomes, mas a Cripto.com, no meu entender, desde que eu estou em criptomoedas, para isso temos que lhe dar o mérito, porque é o que é, fez um marketing brutal, ainda hoje em dia, acho que agora foram proibidos, ou foi proibida, se bem que os carros são patrocinados, mas acho que foi proibido os banners na Fórmula 1 de coisas alusivas à Cripto. De certos países só, de certos países. Aliás, no fim de semana anterior foi a Fórmula 1 de Miami e todo o circuito é patrocinado pela Cripto.com, portanto, é mesmo o circuito completo. Exatamente, isso. Há alguns países, não sei se é França, Singapura, não, Singapura acho que não é, mas pronto, um ou dois países que proibiram a publicidade a Cripto. E no fundo, aquilo que eu queria dizer é, essa é a tua tentativa, achas que de facto estamos pouco marketing, que isso é uma, eu por acaso gostava de saber a tua opinião, porque eu na minha acho que é uma coisa que faz mesmo falta, tipo o marketing, não é, de Cripto. Sim, sim. O que é que achas? Vamos lá ver. Quer dizer, o bom marketing. Temos dois sentidos, exato, era isso que eu ia dizer, existem os dois sentidos, não é? O marketing pode ser positivo e na maior parte das vezes é positivo se for bem feito, mas depois também temos aqueles casos em que há projetos se calhar com, não com tanta, com tanto background, com provas dadas, que se aproveitam do marketing para chegar às massas, não é? Claro. E portanto, só por ter marketing não quer dizer que seja um bom projeto, é preciso ter cuidado. Exato, exato, para dizer o marketing em Cripto, o marketing por generalista, generalista. Exatamente. Eu acho que o marketing faz falta, faz falta para chamar a atenção das pessoas, atrair a curiosidade das pessoas em saber mais sobre Cripto e acho que nesse aspecto a Cripto.com está a fazer um bom trabalho, também requer de muito investimento, imaginem um investimento brutal a nível de marketing da Fórmula 1, do Mundial, do futebol que tivemos, o estádio dos Lakers, que antes era o Staples Center, agora é o Cripto.com Arena. Ou seja, é necessário muito investimento, mas acho que é positivo ao longo prazo. Ao curto prazo as pessoas se cá ficam um bocadinho de pé atrás, não é? Porque depois há outras histórias, como as que aconteceram, infelizmente, no ano passado, em que as pessoas ficam com dúvidas, não é? Ficam com receio e apesar desse marketing, as Cripto acabam por não ter assim um nome tão bom como seria desejado. As FTX da vida, não é? Exato. Infelizmente, que também davam nome a um estádio e já vimos o que é que aconteceu, não é? Portanto, por isso é que eu digo, às vezes o marketing só por si é positivo, mas é preciso ter cuidado e também estudar os projetos que estão por trás desse marketing. E para ti, qual é que achas que, pá, no fundo, também falando aqui da adoção de Cripto, qual é que tu achas que é assim, sei lá, o maior problema ou qual é que seria a maior solução ou qual é o maior problema que faria com que as Cripto fossem adotadas em massa ou isto é um conjunto de muita coisa? O que é que tu achas? O que é que vês aqui que podia ajudar a que isto efetivamente se massificasse? É uma pergunta interessante porque eu, desde 2017, que a minha principal, o meu principal foco foi precisamente em projetos que propiciassem essa adoção em massa e lá está, o primeiro projeto que me chamou a atenção foi o da Cripto.com porque propunha-se desenvolver uma aplicação de fácil uso, não é? Para o comum dos utilizadores e ter então o cartão Visa que permitisse usar, digamos, no mundo real, as Cripto, não é? O outro exemplo, o da Chilis, não é? Que tem uma aplicação que é da Sócios.com, que é do mesmo grupo, também trabalha nesse sentido, ou seja, usa o desporto em geral, o futebol e outro tipo de desportos para atrair esses fãs do desporto, dos diferentes clubes, com uma aplicação que é muito fácil de usar, mas que por trás usa blockchain, não é? E temos os fãs tokens de cada um dos clubes, portanto, aí... É que eu falava um bocadinho na entrevista com o Francisco Varela e a Joana, não sei se sim, mas, ou seja, seja uma coisa que parece que... Exatamente. Exato, sim, sim, exato. Entras com o teu e-mail e a tua password e por trás da app tem toda, digamos, toda a tecnologia para poder trabalhar com a blockchain. E eu ia dizer, agora já me esqueci, ia falar, ah, a app da Sócios, um, digamos, um utilizador normal e que seja fã do desporto, que não perceba nada de cripto, instala a app, começa a usar e depois pode-se começar a perceber e, então, aí interessar-se e investigar um pouco mais. Portanto, são esse tipo de aplicações que atraem esse público e, depois, esse público provavelmente vai se interessar um pouco mais e, então, já vai estudar Bitcoin e etc., não é? O resto do mercado. Eu acho que faltam esse tipo de soluções que não sejam focadas para o típico cripto investidor que já nasceu nesse mundo e está habituado a esse mundo, mas sim para o utilizador normal que tenha outro tipo de interesses, como o desporto, por exemplo. Porque, no fundo, esses termos, não é? Blockchain, NFTs, Layertool, não sei o quê, assustam um bocadinho a malta, não é? Assusta, assusta. Ainda são termos que o pessoal ainda não domina, não percebe muito bem, mas já se começa a ouvir. A blockchain já é algo que já começa a surgir por aí, às vezes não da melhor forma. Olha, pronto, e para entrarmos aqui um bocadinho no Bitcoin, mas sem falar tanto de Bitcoin, mas pronto, não posso deixar de fazer a pergunta. O que é que representa a Bitcoin para ti? Também era uma coisa que não tinha feito aqui no pré-live, mas o que é que representa a Bitcoin para ti? Para depois entrarmos aqui na pergunta que eu te quero fazer sobre Bitcoin também. Exato. O Bitcoin não deixa de ser, digamos, a primeira moeda, digamos assim, totalmente descentralizada e que tem uns fundamentos bastante sólidos, não é? Satoshi Nakamoto, que não sabemos quem é, não é? Pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma entidade ou quem for, mas deixou o código aberto com uma série de regras definidas, não é? E, portanto, não é fácil mudar essas regras sem haver um consenso de toda a rede. Portanto, esse é o exemplo perfeito da aplicação da tecnologia blockchain com, digamos, uma política monetária bastante sólida. Sabemos que o supply é limitado, que a sua emissão é deflacionária ao longo dos tempos, cada quatro anos temos o halving que vai dividindo pela metade as recompensas que são distribuídas aos mineradores. Portanto, são fundamentos bastante sólidos e é uma rede bastante sólida, que já ninguém põe em causa, bastante segura também, e acho que é o exemplo perfeito de uma moeda que pode ser adotada no futuro. Já vimos casos de Estados a adotarem mesmo como moeda oficial. Portanto, gostaria de ver mais casos desses, porque isso depois dá, obviamente, digamos, o bom nome que nós queremos também às cripto, em geral, não é? Porque o Bitcoin é moeda-mãe, mas existem outras que também têm outros propósitos, não são exatamente os mesmos que a Bitcoin, mas têm outros propósitos que também são... Legítimos. Legítimos, exatamente. Olha, e o que é que achas da chegada das CBDCs e do papel que as pessoas podem dar, ou do valor que as pessoas podem vir a dar a Bitcoin, se é quando as pessoas souberem o que é uma CBDCs, que também é um problema da democracia, não é? E o pessoal nem sabe o que isso é. Claro. Eu sou sincero. Eu, no início, quando se começou a falar das CBDCs, e se calhar, provavelmente de uma forma um pouco inocente, achava algo positivo, porque, ok, CBDCs, aí as pessoas vão começar também a ouvir falar de blockchain, provavelmente vai atrair mais gente também para esta indústria, é algo digital, não é? É algo mais moderno, mas ao longo do tempo fui mudando a minha opinião. E acho que as CBDCs, e felizmente já começam a haver políticos, principalmente nos Estados Unidos, que também pensam o mesmo, eu acho que as CBDCs é um mal que não queremos para a nossa sociedade, porque aí vai acabar totalmente a privacidade que temos com o dinheiro fiduciário, hoje posso pegar numas notas, pago a alguém ou dou a alguém e ninguém tem que saber, não é? Com as CBDCs isso deixa de acontecer, a privacidade, esse é o primeiro ponto. E depois é parte do controle que se pode exercer sobre as CBDCs, não é? A partir do momento em que é tudo digital e está sobre uma blockchain que provavelmente vai ser privada dos bancos centrais, vai ser, não vai ser permissionless, ou seja, vai ser totalmente controlada por essas entidades, eles vão poder controlar o que é que tu podes fazer ou deixar de fazer com o teu dinheiro ou com as tuas CBDCs. Já se fala aqui também em casos, por exemplo, que existem na China, do credit score, não é? Do Yan Digital e do credit score, ou seja, em função da tua, digamos, do teu... Pontos do continente, não é? Pontos do continente, não é? Pontos do continente, não é? É, mais ou menos. Ou vão-se embora. Exatamente. E tu tens a tua pontuação como cidadão, não é? Pode ser um bom cidadão ou um mau cidadão e depois, em função disso, podes ter limitações, digamos assim, nos as tuas... Ah, o que está a falar é aquela cena, por acaso, ouvi isso no outro dia. Imagina, como os telemóveis lhes fazem tracking de tudo, ou seja, eles com um telemóvel conseguem rastrear a tua posição, a tua geolocalização e tudo mais, não é? Ouvem tudo, etc. E é por isso é que diz que os telemóveis têm ouvidos e não é por acaso. E se tu tiveres por acaso ouvido isso, imagina, eu sou um bom cidadão, ou seja, naqueles estados mais autoritários, ou não é? Aliás, o António Vilaça Pacheco fala da percentagem de regimes que vivem em democracia e são muito poucos no mundo. Não sou totalitários, não sou muito totalitários, mas democracia, provavelmente, não há assim tanta que mais pessoas imaginam. E eu posso ter um ranqueamento bom, ou seja, eu obedeço a tudo, sigo ali as regras. Exato, sigo as regras. Se eu me juntar à tua beira, tenho aqui o meu smartphonezinho à beira do teu, eles automaticamente, pela geolocalização, detectam isso e o teu score baixa. Isso é uma coisa impressionante, não é? Que é aquele termo que tu disseste, repete lá, que é o... O credit score. Exatamente. É interessante, não é? E pronto, isso assusta-me, assusta-me e acho que já começam muita gente a perceber-se disso e as CBDCs acho que não vão trazer nada de positivo à sociedade, bem pelo contrário. Mas é interessante, não sei se já viste, acho que é o Insta do... Uma gente tem redes sociais, mas está sempre ali a história, enfim, noutras redes, passando aqui a concorrência que o YouTube não gosta de nada, mas... E vi, eu acho que era no Insta do Banco de Portugal, acho que tem quase certeza que era. E eles, não sei se já viste isso, eles já falaram de CBDCs, antes disso acho que começaram a entrar com o Bitcoin, ou primeiro que estavam a estudar CBDCs, mas não sabiam se aquilo vinha, e depois que o CBDCs não tem nada a ver com o Bitcoin, porque o Bitcoin é o que é, aquilo é muito volátil e ninguém toma... E é muito perigoso, e a CBDCs é totalmente o oposto, porque a gente toma conta do vosso dinheirinho, portanto é isso. O interessante, não sei se tu já viste isso... Estão a fazer uma lavagem, estão a fazer lavagem cerebral. Exatamente, portanto, é impressionante. E o Ivan Ontec, que é um YouTuber que eu adoro ver, não sei se conhece, ele estava a mostrar um vídeo, era um vídeo da Janet Jet, Janet não sei das quantas, já não me recordo o nome, estes tais dos bancos centrais europeus e etc, e ia mostrar, opa, aquilo era um vídeo super interessante, eu agora já não me recordo, mas basicamente era a dizer que vão utilizar a tecnologia maravilhosa das cripto, mas, ou seja, aí já admitem que cripto altamente e aquilo que já se faz e defa e não sei o quê, mas com a segurança do Estado. Ou seja, eles ali já admitem até, o vídeo é incrível, o vídeo, eu por acaso tenho pena de não ter preparado esta live, não tive oportunidade para isso e pôr esse vídeo aqui porque é impressionante. Eles agora até já admitem em alguns vídeos, claro que ninguém vê isso, mas quem está atento vê, quem escolhe o Twitter, que é um espaço cripto no Twitter também está que está lá tudo e tem o vídeo, aquilo é real, está gravado e é autêntico, em que eles até admitem que isto é muito bom, mas atenção, a gente vai agora tirar o fator de volatilidade, vai tirar o fator, isto é tudo que se queima as pons e eles querem ficar com o vosso dinheiro, isto é tudo uma bolha e vamos adotar a tecnologia que é boa e nós vamos, não é, tomar conta do vosso dinheiro. Vamos cuidar, exato, vamos cuidar de vocês. Vamos cuidar, vamos cuidar dos paizinhos e é muito interessante, mas isto é uma coisa que está a ser feita, claro, imagina, eu tenho essa perceção, tu tens essa perceção, mas quem nunca, quem nunca falou nem mexeu em criptos nem percebe nada disto, vê a notícia dele, o que é que eles veem? Veem que o Bitcoin passou de 68 mil dólares, veem que depois caiu e FTX faliu, Celsius faliu, Voyager faliu, não é, e as pessoas só se vão lembrar disso e depois vão dizer, ah, eles têm razão, fogo, ainda bem que eles tomam conta do nosso dinheirinho, não vamos deixar isto estar como está, não é, e portanto é, pá, eu acho, isso é que é perigoso, não é, o mundo em que a gente vive, em que tu ouves a notícia, ouves a comunicação social e até pessoas que a gente lá está, mesmo em termos políticos, que até têm alguma apreciação, por caixa que elas falam com conhecimento de causa, mas tu depois ouves-las a falar em cripto, tu dizes, eles não percebem nada disto, pá, tipo, não percebem, porque... Sim, e falam, e falam do, digamos, do passado mais próximo, a Bitcoin tem uma história já larga, não é, é preciso é ver desde... Estou aqui com uma quebra de rede, Paulo. Pronto, ficamos aqui sem ser rede momentaneamente, já não me lembro muito bem daqui, mas não interessa, cenas dos direitos, não é, vamos lá, Paulo, como é que tu vês esta polémica toda com os ordinals, com a venda ou a criação de NFTs nativos da rede de Bitcoin, que ainda são melhores que os NFTs da rede Ethereum, e agora a criação de tokens, os BRC-Vinx, não é, e esta polémica toda que se está instalada, os Bitcoin maximalistas devem estar doidos, e tudo começou, não é, com o Taproot, com a atualização, que permitiu esta fuga para o D-Gen, não é, para este futebol de NFTs e essas coisas todas, em Bitcoin, como é que tu vês isso, se estás a rir com isso, se não estás, se és Bitcoin maximalista e estás nervoso e queres fazer o forte de Bitcoin, já se fala nisso, não sei se já ouviste falar, do nível de Bitcoin, o que é que tens a dizer sobre isso? Opa, é assim, eu, sinceramente, a mim não me afeta muito, não é, mas começo a sentir certa preocupação, porque, digamos, o uso da rede da Bitcoin para a qual foi desenhada não foi para isto, não é, isso acho que somos todos conscientes e estamos todos de acordo, não é, sou sempre a favor da evolução, portanto, a evolução que teve o Bitcoin a nível de, com o Taproot, para mim foi positiva, mas se fizer um uso comedido, digamos assim, dessa tecnologia, os NFTs, sinceramente, pergunto, para quê, não é, se já existem outras redes, para que fazê-los em Bitcoin, os BRC20 também, para quê, se já existem em outras redes, para que fazê-los em Bitcoin e sobrecarregar a rede. Portanto, não vejo, assim, nada, digamos, de valor acrescentado que tenha trazido tanto os NFTs como estes tokens BRC20 à rede de Bitcoin, a não ser para os mineradores, isso é que estão a esfregar as mãos, porque... É inédito, não é, ganhar uma primeira vez mais dinheiro em FIIs do que na recompensa do bloco, não é? É verdade, é verdade, portanto, é como tudo, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Se estão a ganhar mais FIIs, será normal que haverá mais mineradores a dar segurança à rede, não é, e arrancarem as máquinas para minerarem Bitcoin e isso vai, obviamente, aumentar a segurança da rede. Já resolvi isso, mas... De quando acabassem os blocos, os rewards em blocos, já... Exato, exato. Se calhar já estão a fazer testes nesse sentido, não é? Já estão a fazer testes nesse sentido, mas pronto, a nível da rede principal, de Bitcoin, a Layer 1, acho que deveria-se evitar este tipo de uso. Por isso, já existem outras redes, ou podia-se fazer em sidechains da Bitcoin, ou Layer 2 de Bitcoin, e que depois, então, usassem a rede principal para assegurar essas transações. Exato. Exato, é certo, vão dizer, ok, mas se quiseres FIIs baratas usa Lightning, por exemplo, não é? Está bem, mas em algum momento tem que passar pela Layer 1, portanto... Acá estava a achar interessante, depois estava a ouvir um bocadinho de Michael Saylor a falar sobre isso, e ele não disse propriamente que não, não é? se ouviste os comentários dele, não ouvi, não ouvi, não ouvi. Mas ele não disse propriamente que não, mas estava ali a dizer, se calhar estava, eu acho que ele fugiu um bocadinho para isso também da Lightning, porque não, não sei o quê, pronto, dava mais uso, pronto. Mas lá, veio aqui aquecer um bocadinho as discussões... É, mas agora, é realmente engraçado ver que o pessoal que provavelmente criticava os NFTs em outras redes e chamava de scam, agora já não lhe parece tão mal porque, pronto, está em Bitcoin. Isso também me parece mal, me parece mal porque se é scam, é scam, seja em que rede for, não é? Não é porque seja em Bitcoin que... É como aqueles que falam de cripto no Google Market, mas agora nos canais que ensinam a dar pretende, bem, é muito especulativo, não estou a falar dos fundamentos de Bitcoin, estou a falar da pretende como pura especulação, é que os canais que ensinam a investir em trade-fi e finanças tradicionais e falam de Bitcoin no bolo e agora está tudo caladinho porque eles devem ter medo que aquilo estraga as audiências, não é? Isso é uma... é completa... como é que se diz, sei lá... é um hino... Hipocrisia, hipocrisia. É um hino à hipocrisia, é o como não saber investir, porque investir, em priori, é compra-se na baixa e vende-se na elta, não é? Mas enfim, é uma à parte, é uma à parte. Olha... Falta educação financeira, é o que falta. Isso. Não, mas eles são supostos canais de literacia financeira, isso é que é, mas é o que tu dizes, ou é scam ou não é. Se falas de cripto ou num bull market, também vais falar num bear, porque se ensinas a investir e falas de bull, é porque acreditas naquilo ou não achas que é uma coisa para... não é uma bolha que não serve para nada ou que é tudo esquema de pirâmide, não sei o quê. Portanto, se falas num bull, porquê é que não falas num bear, não é? É hipocrisia. E quem vive do trading pode, mesmo em bear, pode... há formas de ganhar-se dinheiro também com as cripto, há os shorts, etc. Portanto, quem é trader é trader e tem que saber fazer trading em qualquer ciclo de mercado. Exatamente. Olha, estávamos a falar de literacia financeira e eu vejo aqui neste bear market a mesma falta no fundo de interesse, lá está, de desconfiança. Tudo bem, podemos dizer por causa das falências todas, mas no fundo, no fundo, é falar um pouco sem conhecimento e com base simplesmente no que vem nas notícias. Portanto, eu vejo, não vejo neste ciclo, também só estou desde 2019, mas não vejo efetivamente que as pessoas estudem mais cripto e também tem a ver com aquilo que estávamos a acabar a dizer, porque é que achas que mesmo as pessoas que investem e que no fundo já têm mais literacia financeira, porque têm, já sabem que é um ETF, já sabem investir na bolsa, usando corretores e sem ir aos bancos e ter que deixar lá tudo nas comissões, porque é que mesmo estas pessoas que aparecem nas televisões, sei lá, não vou voltar aqui a mencionar novos, mas pessoas que aparecem nessas televisões, programas de amanhã todos os dias, pá, e eu até tenho em boa consideração algumas, porque é que olham para a cripto com tanta desconfiança e continuam a dizer, imagina chegar ao argumento de eu não compro bitcoin, e hoje eu achei espetacular, e hoje falei sobre isso não sei onde, que é, eu não compro bitcoin porque não sei se isso foi usado para lavar dinheiro, eu estou a dizer assim, então a gente quando vai à padaria e leva uma nota dez vezes e compra uma dúzia de pão, está preocupado se o troco foi dinheiro que passou pelas mãos de um traficante de droga, ou tipo, que estás a perceber, elementos que são tão críticos na sua essência e na sua base, porque é que as pessoas, mesmo com a literacia, que são poucas, que nós estamos no último lugar do banco e da literacia financeira, porque é que as pessoas, mesmo com alguma cultura financeira, olham para bitcoin, que já tem 14 anos, que até é o ativo mais valioso da última década, e também já é o bem 2023, se não estou em erro. Sim, sim, comprovado. Porquê que tu achas que o que se passa aqui? Eu acho que isto também tem a ver um pouco com as narrativas que nos tentam impingir, não é? Sempre que se fala de bitcoin, fala-se de lavagem de dinheiro, bolha especulativa, o consumo exagerado de energia, são basicamente as narrativas que sempre surgem nos meios de comunicação, etc., porque é o que vende, não é? E acho que isso, lá está, quem não está neste meio, quem não está perfeitamente informado e se deixa levar, digamos, só pelo que comentam nas televisões, nos jornais, etc., claro, fica um bocadinho de pé atrás e acaba por não perder o seu tempo em aprender um pouco mais, não é? E em investigar. E depois lá está, como bem disseste, há aqueles episódios que efetivamente ocorreram e nos podemos esconder, não é? Como os casos da FTX, os casos da Luna, etc., que foram extensamente comentados nos diferentes meios de comunicação e ainda continuam a ser, não é? Porque ainda há ações a decorrer e, claro, e tudo isto assusta, assusta, digamos, ao Zé Povinho. Porquê? Porque se calhar não tem tempo ou se calhar não quer aprender mais e diz, olha, pronto, eu fico-me pelos bancos e fico-me pelos certificados da Forro que esses eu sei que não morrem. Até um dia, até um dia, não é? Estou na moda, estou na moda, estou na moda. Ah, estou na moda, estou na moda, pois, pois é. Mas pronto. E o pessoal gosta de ir atrás da moda, não é? Vamos a ver. Eu acho que é como tudo. Existem diferentes perfis de risco. Há os perfis de investidores. Exato. E há aqueles mais conservadores que esses nunca vão, nunca se vão meter em cripto. E depois aqueles mais arriscados, pronto. Mas isso é uma coisa que eu tenho uma visão, por acaso, eu no curso que estou a lecionar eu falo sobre isso. E eu falei precisamente sobre isso. E há uma visão que eu tenho que é, opá, pronto, podem dizer que também estou a ser muito radical e que qualquer criptomoeda, mesmo Bitcoin, é para um perfil de investidor de alto risco. Não é? Aquele risco baixo ou aquela pessoa que me investe, baixo risco, mete risco e alto risco. Não é? Aqueles sabões também dos investidores, dos perfis. Opá, eu sou-te sincero, tipo, não sei qual é a tua opinião sobre isso. Bitcoin, para mim, é como diz o Warren Buffett ou acho que a frase é dele, o perigoso não é o investimento, é o investidor, é a pessoa que investe em conhecimento. E, tipo, se tu soubesse, Bitcoin já existe há 14 anos, tem as provas dadas, os seus fundamentos nunca fizeram tanto sentido, etc. Mil e uma razões. Tem todas as características do dinheiro, para quem souber a história do dinheiro, e mais algumas, porque ainda é, para mim, é ouro 2.0, ouro digital. Depois de saberes tudo, com esse know-how, com esse conhecimento, pá, para mim, diz-me assim, Bitcoin é bom em perfil de investidor, é alto, médio, baixo risco. E eu digo, para mim, é baixo risco. É baixo risco. Exato. É baixo risco para os investidores de cripto, mas se calhar para um investidor tradicional, já estará no outro patamar, não é? Mas porquê que tem que ser assim? Percebes o que eu quero dizer? Porque, lá está, eu acho que é o salto do conhecimento. Eu acho que é o que falta, porque... E não é só isso, e não é só isso. Também há uma questão muito importante, que ainda não falamos aqui, que é a questão da regulação. E há muitos investidores, e falo também, obviamente, de investidores institucionais, que provavelmente até gostariam de investir parte do seu portfólio em cripto, mas porque lhe falta alguma regulação ainda, se calhar não deram esse passo. E eu acho que estamos a caminhar nesse sentido. Em termos institucionais, eu percebo isso. Eu estava a falar mais em termos individuais, mas em termos institucionais, eu acho que isto, o início da regulamentação, é o início da ação em massa nesse sentido, e eu acho que isso faz muita falta. Sim, sim. Mas mesmo a nível individual, mesmo a nível individual, há pessoas que, antes de investir, procuram uma certa segurança nos seus investimentos. Sabemos que, por exemplo, no banco, se eu tiver um depósito a prazo, existe um fundo de garantia que me assegura o capital até 100 mil euros. Em teoria, não é? Porque já sabemos que isto, às vezes, não é bem assim. Mas, em teoria, assegura até 100 mil euros. Em cripto, não há nada que assegure. Foi para a rede de Ethereum, pronto, já foste. Pronto. Pois? É como tudo. Pois, mas é por isso que eu também costumo dizer que, e é um facto, nós não podemos querer tudo e nada. Ou seja, Bitcoin, danos, liberdade e a carreta, responsabilidade. Responsabilidade, totalmente. Eu já sabia em criptomoedas. Imagina, uma moeda que foi listada na Kraken, que era o Energy Web Token. Eu posso falar que eu não tenho nenhum. E eu enviei, a Kraken listou. Eu tinha aquilo na Metamask. Mas, como eu queria, lá está, mais algum conforto. Porque a minha Metamask é uma carteira quente. Na altura, não sabia conectá-la a uma carteira fria, à minha Ledger. Ao contrário do que se vê aí em alguns podcasts que dizem que só por ter as chaves privadas é uma carteira fria. Mas isso não tem nada a ver. Ou pode não ter. Uma Metamask é uma carteira quente. Está conectada em casa. Sim, 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 sim. Eu quis dizer que foi listada na Kraken e eu, com a perspectiva de ter os meus criptoativos com mais algum nível de segurança, de conforto, se bem que podíamos também estar a devagar se a Kraken não era segura, não me interessa, mas eu mandei para lá e o que é que aconteceu? Eu não li. Eles, por acaso, tinham aquilo e tinham no último ponto, que era, eles estavam a aceitar esse token, Energy Web Token, na altura e agora, mas era só, não era na rede R-C20, que era o que eu tinha, que era o que eu tinha, era na blockchain nativa, porque pelos vistos a Energy Web Token e a blockchain própria. Ou seja, eu enviei tokens R-C20 para eles, quando eles não aceitavam tokens R-C20, a Energy Web Token, mas só tinha tokens nativos da blockchain nova. E pronto, eu perdi os tokens, disseram que não havia capacidade de reaver, não sei o que é, sei o que mais. Mas lá está, pá, acontece, é assim que a gente aprende, claro que, e é evidente que há estratégias também para mim, porque as pessoas vão dizer, ah, então, estás a ver, então não é segura. Mas calma, há estratégias para minimizar isso, enviar uma quantidade pequena, vocês têm um milhão, em vez de enviar um milhão, enviam um euro, bem, isso funciona, já sabe, tudo na vida, é uma aprendizagem. E agora, isto para dizer o quê? Claro que é mais chato, certos aspectos, é inevitável, ou é verdade, mas é inevitável, se a gente quer, agora, chegar a uma crise, provavelmente vamos entrar noutra recessão, e chegamos ali ao banquinho, tum, 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 quero o meu dinheiro. Não, não, meu amigo, você daqui não leva nada. Você daqui, se quiser, leva 20 polos por dia e nós não abrimos as potas, porque não é isso. Portanto, não é? Nós não podemos querer ter liberdade e, ao mesmo tempo, não querer ter responsabilidade que isso acarreta. E as chatices, e a seca, e como é que vamos agora guardar as nossas chaves privadas, e como é que vamos protegê-las, e como é que vamos espalhar as chaves freias, ou se temos que comprar uma placa e encravá-las em metal para resistir ao fogo, se isto ardeira em casa, não é? Pá, mas faz tudo parte, não é? Da liberdade, não é? Sim, 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 sim. É o que tu dizes, a liberdade acarreta também responsabilidades. Olha, pronto, divulgamos aqui um bocadinho, mas também faz parte. Que conselhos é que tu darias, então, depois destas conversas, a uma pessoa que está a entrar em cripto, nesta altura, que eu até considero, na minha opinião, não é conceito financeiro, não há recomendação de investimento, mas é uma altura excelente, na minha opinião, para se entrar em cripto, num bear market, é quando as coisas estão em baixo, e dá tempo para estudar, e para ter calma, e para investir em conhecimento. Que conselhos é que tu darias a uma pessoa que está a começar, ou que pondera começar a perceber o que é Bitcoin, ou investir, ou perceber puramente o conceito por trás, e para quem está a ser variado, o que é que tu dirias a uma pessoa que está a começar, ou que quer começar? Basicamente é isso. Primeiro, ler muito. Existem já bons livros sobre Bitcoin, tecnologia blockchain, DeFi, etc. Estudar bastante. Juntar-se a comunidades, não é? Para poder esclarecer dúvidas, etc. Assistir a podcasts, não é? Porque também se aprende bastante em alguns podcasts, que já existem bastante, felizmente, em língua portuguesa. E pronto, basicamente é isso. Se tiverem gosto, com certeza que informação não faltará para poderem aprofundar o conhecimento. E é questão de dedicarem algum tempo, e a partir daí o conhecimento irá fluir. Não terem pressa, porque isto não... Às vezes a pressa é inimiga, digamos, da perfeição, e acabam por se cometer erros. Não terem pressa. O mercado rege-se por ciclos. Se não for deste ciclo, será no próximo. Mas sim, eu também estou contigo. Acho que este é um bom momento para... Ainda existem algumas incertezas, não é? Mesmo a nível macroeconómico, a nível mundial. Mas, para começarem... Exato. Numa opção, só que ainda ninguém sabe, não é? Mas para mim, estamos... Sim, sim, sim. Mas, para começarem devagarinho e a estudar, a fazer DCA. A melhor forma de começarem é mesmo essa, a fazer DCA. E pensarem que isto é algo para o longo prazo, não é para o curto, nem para o médio prazo, é para o longo prazo. E eu acho que basicamente é isso. Levarem isto de uma forma um bocadinho mais tranquila. Tentarem usar cripto no dia-a-dia, porque isso também ajuda. Mesmo que seja, tal como eu dizia no início, às vezes aplicações que nem sabes que estás a usar cripto, mas que por trás usam a tecnologia blockchain. E pronto. Acho que basicamente eram estes os conselhos que eu poderia dar. Ok. Olha, e para terminar, para não tomar mais tempo, porque já é meia-noite e meia aqui, neste momento em que estamos a gravar a live, mas quem adora cripto fala a qualquer hora, como disse o Lucas. A qualquer hora, é verdade. O primeiro interesse que eu gravei foi com ele e foi a estas boas horas também. mas quem gosta disto, pá, é a qualquer hora. É tortulo e cripto. E fala-nos um bocadinho do projeto do Arte Foro de Café. Eu um dia faria todo o gosto em termos a vossos quatro aqui no live, que era interessante. Vamos combinar isso. Ou até um churrasco à minha casa, que eu uma vez disse no chat, agora estou-me a lembrar, que vos convidava os quatro a vir aqui à minha casa e está aqui o convite feito em direto. Ok. de virem cá à minha casa. Não sei se são muito longe todos ou não, mas um destes teus saltos aqui a Portugal tem que vir cá à minha casa. Temos que ver isso. Temos que ver isso. Pode então um bocado para a frente. É como tu dizias, isto nasceu também como uma tertúlia. Foi na época em que surgiu o Covid, estávamos metidos em casa e sem muito o que fazer e às vezes nestes momentos é que nascem este tipo de projetos. Nós já nos conhecíamos digamos do Telegram de grupos Krypton. Aliás, até antes de aparecer o Covid estávamos aí a combinar os almoços e os jantares, etc. Só que veio então o Covid e tivemos que deixar esses planos. Mas o grupo, digamos assim, já estava criado e então achámos porquê que não fazemos aqui pelo menos umas reuniões online, não é? Estamos a falar uns zooms para trocar umas ideias, e falarmos um pouco, não é? Comentarmos um pouco do que está a acontecer em Krypton. E depois fez-se luz e dissemos, ok, mas e porquê que isto não fazemos o próximo passo e emitimos em live, não é? Para quem quiser assistir, não é? Dado que no Telegram também havia pessoal, bastante pessoal interessado. então fizemos um episódio piloto, nós os quatro, portanto, o António Chagas, o João e o Nelson, e pronto, e a coisa correu bem, sentimos-nos cómodos em falar sobre sobre cripto e as notícias que iam ocorrendo. Isto há três anos atrás, precisamente em Abril de 2020. E a partir daí, desde essa data, nunca deixamos de fazer. É um programa semanal que fazemos aos sábados, também altas horas da noite, porque... Acho que já estás a gravar estas horas. Lá está. Não podemos deixar... Exato. Não podemos deixar, obviamente, a família e então temos que aproveitar esses tempos um bocadinho mais mortos para fazer este tipo de coisas. e pronto, e a coisa tem corrido bastante bem. Nós acho que, nós os quatro, desde o princípio, cada um com o seu perfil um bocadinho distinto, conseguimos gerar aí uma dinâmica interessante e pronto, e sempre tentamos inovar de alguma forma, estar atentos às novas tendências do mercado. A parte do gaming, por exemplo, vocês... Exato. É, mas é... É assim, para quem produz conteúdo, como atualmente eu faço, atualmente, o meu canal de YouTube foi em 2 de 2 de 2022, portanto, todas as coisas, websites e TikToks e Instagram, é assim, para quem produz conteúdo, sabe que esse tempo, como este tempo que estamos aqui agora, pá, a gente faz porque adora e gosta e etc. mas... E o Paulo veio de uma viagem grande e está aqui e agradeço por isso, mas é... Nós gostamos, fazemos, mas é um serviço muito grande à comunidade. Eu acho que ter conteúdo desse em português, Portugal, com aquilo que vocês disponibilizam... Eu não faço trade, eu sei das entrevistas que vi contigo, que vocês também no ar-forco e tu essencialmente és mais apologista do DCA, como tu até para o que disseste há minutos, e eu também sou, mas têm componente trade, têm componente lá está, inovam e veem que as tendências do gaming em blockchain também existem, do play to earn e essas coisas todas, mas é um serviço à comunidade muito grande porque é tempo que nós podíamos estar a dormir ou agarrados às coisas ou a dar um beijo aos filhos ou... Quer tu queiras, quer não, pelo menos é essa a minha opinião, a gente às vezes sai daqui e diz bolas, a gente tenta-se pai às duas e às seis já está a acordar por causa dos filhos ou porque tenho que ir trabalhar do meio de tarde e eu acabei de dar as aulas do curso, agora vim para aqui e a seguir estou a pensar naquilo e portanto é um desabafo. Não é fácil, não é fácil. É um serviço que as pessoas deviam dar valor, nem que fosse chegar lá ao ar de fã de café, subscrever, deixar o like e dizer, pessoal, grande live, eu contra mim falo porque eu tenho tudo no computador então não consigo aceder às minhas palavras passos que está tudo encriptado aqui no avanciador de passwords e às vezes estou-vos a assistir e não comento por causa disso, mas para quem estiver logado não custa nada um likezinho, dizer grande live, obrigado pelo esforço, pá, porque efetivamente é um serviço que se presta à comunidade e aprende-se muita coisa se quiser com o clima que vocês têm descontraído, o Nelson é super engraçado, aquelas discussões que ele tem com o cripto dele e depois o António naquele seu estilo muito calmo, caminharão, lina dele, se calhar lina de médio e portanto fica ali uma dinâmica muito engraçada, realmente fica uma dinâmica com o copo de vinho à mistura e é uma coisa que eu acho que é esse lado e agora para terminar para a gente ir descansar também, é esse lado que eu acho que existe em cripto dos mimos, das brincadeiras, da boa disposição e da comunidade de cripto que, by the way, tem talento máximo, eu acho que os projetos todos que eu conheço de cripto português são brutais, brutais mesmo. Sim, 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 sim. Aliás, fiquei a saber, sabia que a outra se tinha sido vendida, não sabia, eu achava que eles tinham continuado no projeto, acho que não tenho certeza se continuam ou não, mas de qualquer modo foram compradas pela Multiverse X, que era a antiga Elrond Gold e portanto, e não é para ter sido compradas, mas efetivamente são projetos que funcionam, o próprio Ivan OnTech já usou e usa, acho que ainda continua a usar na academia dele sobre cripto, pagamentos com a Utrust também como intermediário, isto lá está, não é para estar aqui a falar de cripto, já é para falar de projetos portugueses e que temos muita qualidade como projetos, como pessoas de developers e etc, e depois, temos este espírito animado, divertido, que é global às cripto, que o Ivan OnTech também tem, quem vira lá e o dele passa a vida a risco, cada vez se rir mais e é muito engraçado e a gente goza connosco, goza das coisas que acontecem, mas é uma brincadeira do lado, a refletir sobre problemas reais, mas num espírito que eu acho que é o espírito de cripto. Descontraído, descontraído, basicamente isso. e o nosso foco é precisamente esse, dar a conhecer projetos portugueses, principalmente, porque é como tu dizes, há muita coisa boa que está a ser feita, seja em Portugal, seja fora, mas com pessoal, digamos, de origem portuguesa e que nós estamos sempre abertos a receber no ar de fora café e a poder dar uns minutos para darem a conhecer esses projetos e também gente com muita qualidade que anda por aí e que nós gostamos sempre de trazer ao ar de fora café para dar-lhes a conhecer e poderem também partilhar o seu conhecimento com a comunidade. Acho que disseste muito bem, o objetivo e o nosso foco principal é esse, é de uma forma resumida tentar transmitir essa informação e esse conhecimento que provavelmente depois as pessoas perderiam muito tempo para procurar na internet e informar-se e aí tentamos resumir e trazer as notícias principais para que todos possam estar atualizados. Muito bem, olha Paulo, uma boa conversa, uma conversa sempre agradável com pessoas que falam sobre cripto, como eu costumo dizer, não há muita gente falar com a qual a gente possa ter conversa e na família já desisti, já sou muito chato, já há três anos que estou com os jantares e os almoços, não vais outra vez falar disso? Então, uma pessoa diz, pronto, já percebi que ninguém quer falar sobre isto e aquilo vai sempre ter ali uma parte da conversa que eu digo, ah, mas isto tem tudo a ver com cripto, mas pronto, eu já nem falo que é para não maçar, mas agora, fora da brincadeira, não é fácil a gente ter assim pessoas com o mesmo entusiasmo e que se interesse por isto e que gostem, pronto, estar aqui a divagar um bocadinho sobre estes assuntos e a falar também de coisas que a gente acredita que é o futuro, não é só a parte especulativa, é mesmo, porque acredito que o Bitcoin e as criptomoedas, a criptoeconomia, se quisermos ver, para ficar. Portanto, obrigado, obrigado pelo esforço da tua viagem em que estás aqui a estas horas e deixo-te as últimas palavras, se quiseres dizer mais alguma coisa estás à vontade para a gente se expedir depois e agradeço-te mais uma vez. Nada, obrigado mais uma vez também da minha parte e últimas palavras, se calhar, dizer ao pessoal que há muitos eventos a decorrer em Portugal, aliás, nós conhecemos pessoalmente, tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente num deles e recomendo quem tiver a oportunidade, agora em Lisboa estão a decorrer também uma série de eventos ligados com Web3, etc, recomendo quem tiver a oportunidade para se envolver porque é mais uma forma de trazer a confiança que nós falávamos em algum momento, confiança que se quer a falta ainda nesta indústria e se estes eventos tiverem mais gente, forem mais poderosos, chamarem mais a atenção pelo lado positivo nos meios de comunicação, etc, se calhar começamos aqui a criar outra dinâmica mais positiva ligada à criptoeconomia, como bem disseste, e acho que isso seria positivo para todos. Portanto, envolvam-se, seja nos podcasts, sejam em eventos, digamos, in real life, como se costuma dizer, acho que todos nós temos essa responsabilidade, portanto, quem tiver essa oportunidade não deixe de dar também o seu contributo dessa forma. E nada, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e falar também de cripto, que é, obviamente, um assunto que me apaixona, é o meu hobby principal, digamos assim, e por isso acho que é importante este tipo de lives para partilhar, então, este tipo de informação. muito bem, bem, ficamos por aqui e vemos-nos na próxima entrevista. Um abraço a todos e obrigado a todos. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Fiquem bem. Espero que tenham gostado desta entrevista com o Paulo, uma pessoa que tem muito para ensinar no mundo das criptomoedas. Se ainda não assistiram aos outros vídeos do canal, às outras entrevistas, é favor clicar aqui e o recado de sempre, não se deixem levar por esquemas de dinheiro fácil e rápido, porque isso simplesmente não existe. Um abraço e vemos-nos no próximo conteúdo.